Acerca Ode E Ode e Acerca Acerca Ode ode Acerca Ode de ode não T E c gajo está me A fico a down para o próprio ver o Isso é que está muito estúpido, é sério Está ali outro que está no barco Não sei Obrigado, estão gajos aqui connosco Estão gajos cá em cima Podemos ir Está um leve das costas também, mas está um nas costas Cuidado, não se mostra Não, está outro aí convosco em cima Ah ok, ele está aí Mano, ainda por cima perdi as smokes, perdi tudo Mano, estes gajos meu Assim é que um gajo aqui leva toda a gente Olha para esta merda, isto é incrível Já fui Já fui, já fui, já fui Foda-se Caralho meu Filho da puta meu Oh mano, isto é uma miséria Oh mano, isto é uma miséria Quebrou Ah, já fui Quebrou mano Ainda 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 Mano, falta só um aqui Mano, falta só um aqui Ah mano, só queria uma smoke Ah mano, só queria uma smoke meu Ah Mano, só queria uma smoke meu Ah Ah Ai mano, este gajos não sei como é que ele não o viu Ai mano, este gajos não sei como é que ele não o viu Já te finalizou? Já te finalizou? Já toque Já Vamos Poda Finalizou Vamos Vamos Bom